Dois sangue e salve vida. Essa campanha que é o Hemocentro da capital Mato Grosso está fazendo aqui na nossa cidade juntamente com a Secretaria de Saúde para a população de Sapezal. Nós estamos aqui para conversar com o Giovanni. Giovanni, o público atenderam o pedido, né? Estão vindo, isso é bom, né? Isso mesmo, Paulo. Graças a Deus. A população de Sapezal sempre prestativa está vindo aqui fazendo parte desse movimento fazendo a sua doação e a gente reforça aí o convite. O horário aí estendido das 14 horas, 2 horas da tarde até as 8 horas da noite, 20 horas, né? Para que todos que estão trabalhando, que estão nas fazendas possam vir e dar essa contribuição do ao sangue, fazer esse ato de amor aí. Bom, as pessoas que ainda não vieram podem vir com tranquilidade, mas tem aí algo que pode ser feito antes de vir do ao sangue, né? Isso, é interessante que quem for vir do ao sangue se atente que é importante estar alimentado e estar hidratado, né? Então, comer e tomar água, ter uma alimentação para que se chegar em jejum, aí já não vai conseguir doar. Então, tem que estar alimentado, hidratado e cuidar das recomendações, né? Tem as recomendações quanto a ter dormido bem um dia anterior, estar se sentindo bem, não estar gripado e uma série de outras recomendações que aqui o enfermeiro pergunta, mas também pode encontrar. No próprio site do MT, no centro, tem as recomendações, pode acessar lá, dar uma lida e já se precaver. Ou, se preferir, pode vir aqui que tem enfermeiro, tem os técnicos que estão aqui presentes para dar toda a orientação se pode ou não fazer a doação, mas é importante que venha, que passar por essa triagem e para que possa doar esse sangue, né? É importante a gente se doar porque nunca ninguém vai saber a hora que vai precisar, né? Então, a gente tem que estar disponível se puder doar e aproveitar as oportunidades aqui que estão favorecendo aqui na nossa cidade. Bom, você já é doador das antigas, né? Eu já doei algumas vezes em grandes centros onde que eu tive a oportunidade porque é difícil. Às vezes você está de passagem num grande centro onde que tem local para doar, mas aí por um motivo ou outro você está viajando e já não dá, né? Aqui agora facilita bastante, é uma campanha bacana e isso eu acho que todo mundo que puder doar deve aproveitar isso. A doação de sangue ela pode salvar até quatro vidas, né? Então é importante manter nossos estoques abastecidos para suprir essa necessidade da nossa população. Bom, hoje sabemos que o primeiro dia, hoje é dia 25, vai até o dia 27. Como é que está a vinda das pessoas aqui para doar sangue? Por enquanto o fluxo está bom, né? Está mantendo um fluxo constante, as pessoas estão vindo e a gente espera atender em média de 50, 60 pessoas por dia. Então no momento estamos aí uma boa causa, né? Sim, sim, sim. Uma boa causa. Então hoje estamos aqui no bosque, né? Nós teremos três dias de evento de doação de sangue. O pessoal do Hemocentro de Cuiabá está presente na cidade com esse grande evento. Então nós estamos convidando todo mundo para participar desse grandioso evento e fazer a diferença na vida de alguém. Que doar sangue é isso, é fazer a diferença na vida de alguém. Como está aí o chamamento? As pessoas estão vindo? Então as pessoas estão comparecendo, estão felizes em doar sangue, estão muito contentes em fazer essa ação. Então eu gostaria que todo mundo que estivesse em dia com a saúde comparecesse para fazer parte desse evento com a gente.